O que é o professor? Posso entrar? Oi, você deve ser um novo aluno que veio do Marcelito? Eu soube que tava um pouco sozinho aí, né, perdido. Aí a gente veio aqui, disse que a gente quer fazer amizade contigo. Aí a gente deu a nossa eleição pra desistir entrega do blog esse ano. A volta com mais curtidas, vai ter ganho a noite. Então, eu tô gostando de uma menina. Ui, parece que ele é um dos jogadores concreto. Eu conheço o Bruno. Bruno, um aluno? É. Ele falou comigo, alguma coisa de entrar no time. O que que eu acho dele? Não tem como te falar, nunca vi ele jogar. Não, não como jogador, como pessoa. Oi, Juliana. Como assim, você tá fazendo esse monte de perguntas aí, cara? Tá afim dele? Ah, sei lá, mas e se tiver? Noção, confirmando a sensação. Se a noite estiver mergulhada em solidão, basta que pense bem forte que chegando estarei. Se a noite estiver mergulhada em solidão,